Oi gente, começa a partir de agora mais um JTT, hoje gravado no dia 8 de março. Eu e Rosângela Bion de Assis vamos mostrar o resumo deste dia pra vocês. Acompanhe a cobertura realizada pela equipe do Desacato, aqui na capital de Santa Catarina e no extremo oeste. Venha com a gente! Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Veja o que rolou nesse dia de luta aqui na capital de Santa Catarina. Falar de Itueme é falar de uma trajetória já. Pra mulheres negras, pra mim que sou mulher negra, é ainda mais gratificante porque a gente pode ter a nossa pauta, a nossa fala sendo ouvida. A gente tem espaços pra isso, a gente quer debater, a gente quer mostrar as nossas especificidades enquanto uma mulher negra dentro da sociedade marginalizada, invisibilizada e silenciada. Aqui eu me senti mais representada do que no 8 de março do ano passado. E é importante porque é muito isso, é da essência, é da ancestralidade, é de você se enxergar, é de você sentir que você pode existir e transitar em algum lugar. Escutar duas pretas rimando sobre alguma coisa que você nunca pensou, que talvez pudesse estar em cima de um palco. Na hora que você passa, alguma pretinha que passou ali e viu que andasse cantando, nem deve ter visto o show, mas viu aquilo ali, já pensa numa possibilidade maior amanhã. A gente tem que tomar esse cuidado, né, de não acabar se intentando representar uma coisa que a gente não é, de acabar se fantasiando ou se apropriando de alguma coisa pra dar voz àquilo. E não é dessa forma que a gente dá voz a uma coisa, né, a gente tem voz, a gente só precisa de espaço. Nós queremos espaço no poder, nós queremos espaço na educação, nós queremos espaço na universidade, porque é nosso direito. Nós não entendemos, nós não estamos tirando vaga de ninguém, nós estamos buscando aquilo que é nosso. Dentro do governo do estado, eu ouvi piadas de deputados, dizendo que viado não tem que estar dentro do Palácio Piratini, não tem que estar dentro da sede do governo. A lutar pra ver o mundo melhor, sorte pôr os netos, porque nós, quando chegar o mundo melhorar aqui, em cima dessa terra, nós já estamos passados dessa pra outra. Sonhar não é pecado, eu quero ver acontecer. Quando uma mulher avança, vem o homem retrocede. Uma salva de palmas pra todas nós. Uma salva de palmas pra todas nós. E no extremo oeste de Santa Catarina, também teve muita luta e mobilização. Quem traz as informações são as jornalistas Cláudia Weyman e Júlia Sajorato. No extremo oeste do estado, o 8M contou com um ato simbólico na Praça Belarmino Anone, em São Miguel do Oeste. Logo após, as mulheres se dirigiram até a Câmara de Vereadores para fazer um outro ato. Já no município de Descanso, teve assessoria sobre o tema da reforma da Previdência e também a importância das mídias independentes. Confira na matéria de Júlia Sajorato e Vinícius da Silva. Hoje, no dia 8 de março, como tradicionalmente já acontece, nós, mulheres, construímos esse dia como um dia de luta, um dia de organização, de formação, mas, sobretudo, um dia de luta e de enfrentamento. E nós, aqui em São Miguel do Oeste, na região, temos saído vários anos, aqui em São Miguel do Oeste, na luta, em fazer a denúncia, sobretudo na delegacia aqui de São Miguel do Oeste, do quanto é difícil para as mulheres poder ir à delegacia fazer a denúncia dos casos de violência, de suas denúncias serem recebidas e dos culpados serem punidos. Nós queremos que saia do papel, saia da lei Maria da Penha, que o Estado de Santa Catarina absorva isso e se responsabilize pela construção de uma casa-abrigo para as mulheres. A lei Maria da Penha é clara, é dentro do programa de combate à violência contra a mulher a existência de uma casa-abrigo, é por isso que nós estamos lutando. Nós temos aqui atrás de mim essas cruzes que representam a enorme quantidade de mulheres que, aqui em São Miguel do Oeste e no nosso extremo oeste, foram vítimas de violência e morreram. Então, isso não é pouca coisa. Nós somos o quarto Estado do país mais violento contra as mulheres. Nós, organizadores, a EPAGRE, o governo municipal e o Movimento das Mulheres Camponesas, entendemos que esse era o tema a ser debatido como mobilização e conscientização da população aqui do município. A Ana traz toda uma retórica de mobilização, de participação dos movimentos sociais e de atuação enquanto advogada popular para fazer essa contextualização, esse entendimento do que, qual é o real cenário hoje da Previdência Social. O Santinha vem com essa proposta de análise de conjuntura da forma que nos comunicamos. Para uma trabalhadora, tanto urbana quanto rural, atingir o tempo que está sendo apresentado, que é de 15 a 20 anos de contribuições, é muito tempo vendo a realidade que elas estão inseridas. E para você ter uma aposentadoria integral, no caso do trabalhador urbano, terá que trabalhar 49 anos. Isso não existe para qualquer vida de uma mulher trabalhadora, que tem os seus períodos de desemprego, que tem os seus períodos de maternidade, de própria auxílio-doença, que pode ser penalizada por essa reforma. Vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já. Voltamos já com o JTT. Até quando? Até quando? Até quando o patriarcado vai decidir por nós, mulheres? Até quando? Até quando nossas vidas serão vendidas? Até quando as nossas crianças negras e indígenas vão precisar de lei para se sentirem sujeitos da escola pública brasileira? Até quando explorar o trabalho das mulheres até a morte? Até quando? Até quando? Até quando? Sobra sempre para as mulheres. São elas que cuidam dos idosos, são elas que cuidam dos adoecidos, são elas que cuidam das pessoas com deficiência, são elas que cuidam das crianças. Até quando a exploração sexual de crianças vai existir? Até quando? Até quando as mulheres negras sofrerem na sua dignidade, no seu trabalho e no seu direito de ter respeitado a sua dignidade no trabalho, na saúde e na educação? Até quando? Até quando voltamos a ter que discutir por que os nossos corpos não valem? Até quando as pessoas vão continuar achando que a questão da opressão é tão pequena a ponto de ela não depender de uma questão maior como um sistema econômico? Até quando? Até quando? Até quando o trabalho das donas de casa será ignorado? Até quando o lucro vai ser a organização dessa sociedade? Até quando vamos continuar sendo mortas pelos nossos companheiros, por homens que a gente escolhe dentro de um casamento para passar a vida inteira? Até quando a nossa profissão intelectual e científica será subjulgada? Até quando os terrenos de matriz africana no Brasil, liderados por mulheres e alorixás, numa linha matriarcal, comunitários, coletivos, da religião daqueles que fundaram a humanidade enquanto lugar de existência, vai ser violado, vai ser atacado? E essa violação e esse ataque vai ser ignorado? Até quando a gente vai persistir nos mesmos erros? Até quando? Estamos de volta com o JTT O que as mulheres querem dizer neste dia de luta? O Fala pra Maiara foi escutar O que você quer dizer neste 8 de março? Eu acho que é importante a gente resgatar a história do 8 de março, né, porque a gente vê o 8 de março sendo trazido como uma data para exaltar a questão de ter cuidado, né? Uma visão da mulher que não é a visão que a gente acredita, que é o dia da florzinha, do rosinha A importância da união das mulheres nessas lutas de todas as cortas que existem Nós mulheres negras estamos aí, estamos ocupando os nossos espaços, porque desde o colonialismo, nós já somos mulheres que empreendemos, já somos mulheres que só trabalhamos E hoje, mesmo assim, as mulheres têm pessoas mais investidas em escudo e, pelo menos, têm retorno social, né? Um dia especial para as mulheres também deve incluir as nossas mulheres, nós mulheres, né? As mulheres, as mulheres, as mulheres e as mulheres sexuais E, pelo menos, dizem que a gente consiga avançar ainda mais com o nosso senhor, com a função de direitos E, pelo menos, a gente consiga avançar com as nossas falas, com as nossas dificuldades E que a gente consiga acessar esses direitos Hoje, nós não temos delegacia E a delegacia da mulher, ela não adianta que as mulheres estão investidas em escudo e sexuais Eu acho que isso é mais uma luta a ser travada a partir do meu país JTT vai ficando por aqui, mas quinta-feira tem mais jornalismo com a edição que é feita lá no extremo oeste do estado Isso mesmo, Rô! E você que nos assiste pode participar deste programa mandando e-mail no jtt.com.br Nos sigam nas redes sociais e compartilhem desse jornalismo que luta junto com você Tchau!